Reaprendendo a Voar Versão Brasileira Herbert Richards Você acha mesmo, né? Esse cara adora se exibir E uma olhadinha em você mesmo Puxa, estamos bem no alto E seria uma queda dolorosa Para alguém tão pesado quanto você É, acontece que... Se você cair pode até se machucar, sabia? É, eu sei, mas... É por isso que os pesados não devem tentar voar Ele conseguiu Ele acabou me convencendo, ó Sabem de uma coisa? Esta dragonave está tentando me subestimar Ora, ora, ora Vai deixar que aquele inseto insignificante Faça isso com você para sempre? Você está me desmoralizando Quem é você, criatura estranha? Sou sua consciência E eu estou dizendo Que você pode voar Me desculpe Mas será que poderá limpar os pés Antes de pisar no meu bico? Hein? Olha, você é uma ave, entendeu? Você tem bico, pernas e asas E isso faz de você um pássaro E os pássaros voam Tem razão Os pássaros podem voar Eu sou um pássaro Então eu naturalmente posso voar também É isso aí, garoto Comece a decolagem Lá vou eu Batendo as asas Eu devia primeiro me livrar deste balde Ora, vejam só Tô voando de novo Carl Silda Só tem uma coisa que a consciência pode fazer Ô arrogantezinho Eu tô de volta, viu? E voando melhor do que nunca Ai meu Deus, como eu adoro isso Você sabia que quanto maior e mais pesado for Maior será a sua queda? Ele conseguiu de novo, ó O que foi desta vez, amigo Fana? Aquela maldita dragonave consegue me convencer Mais do que eu pensava Seu problema é a memória Você esquece as coisas básicas Voltarei logo Só espero que ele me ajude Aqui está a arte básica de voar Aonde você quer chegar com isso? Você é um jato de caça? Não Um 747 Ah, isso aqui deve defini-lo muito bem Idiota voador Não faz assim comigo Esse é o nome do avião, seu idiota Nossa, isso é muito interessante Ele está fazendo aquele grandalhão se tornar um grande avião Atenção, ligar os motores Motores ligados Agora avance e taxie até levantar voo Estou taxiando Quando chegar ao fim da pista Bata as asas Batendo asas Isso Levantar voo Levantar voo Velocidade 30 nós Velocidade 30 nós Velocidade 50 nós Velocidade 50 nós Tirar os pés do chão Tirar os pés do chão Funcionou Está voando de novo Corre chuchudo, qual o seu peso? Eu não sei Eu devo pesar uns quilinhos Pesado demais Lá vou eu Deve haver um jeito melhor do que este para pegá-lo Sabe de uma coisa Aerodinamicamente falando Você é um idiota E vejo que terei muito, mas muito mesmo a ensinar Para que você possa ter a possibilidade de voar Vamos lá, batendo as asas Estão batendo Isso Vá para a pista Indo para a pista Agora tente subir Vamos direto para o céu azul Aí vem aquela dragonave miserável de novo Olha só quem está tentando voar de novo Preparar para aterrissar Isto requer procedimento de emergência Cara, esse seu amiguinho é esperto mesmo Eu não consigo ouvir uma palavra sua Este tapa-ouvido salvar o meu dia Opa Nada mais poderá derrubá-lo a não ser cartazes Pássaros pesados caem Sabe ler isso aqui? Vamos ver, está dizendo Ih, alguém apagou a luz Eu estou fazendo um voo cego Relaxe, amigo Eu guiarei você Fique ligado, cara Diminua sua velocidade Nós vamos pegá-lo Não estou ouvindo nada Fique ligado aí, cara Estamos nos aproximando da montanha Vamos bater Vamos bater Pode repetir Você falou que nós vamos bater Eu falei, nós íamos bater Eu sei Foi, foi Eu gostaria de voar Mas com a batida eu acabei perdendo os meus controles Quer dizer, maneira de falar, né? Tadinho, eu gostaria tanto de ajudá-lo Mas eu acho que é tarde demais Aí, meu chapa Você precisa melhorar um pouco essa sua aterrissagem Sabia que eu estava desconfiado disso? Vá por mim, amizade Fique bem longe do céu Você não consegue mesmo voar Vocês escutaram também? É por isso que eu odeio aquela dragonave Eu gostaria tanto de mais